Música 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 Da hora, da hora, o primeiro round foi de bigode, mas faltou um pouco de vibe, mano, só esse lado aqui, ó, vinha ali, aí vocês ficavam em choque Tem que ficar sem medo, pai, vem com nós, confia, pede a votação, por favor Ai, família, sem mais delongas, quem começou, por hora de quem começou, barulho para quem gostou das imagens de KPV Computado diferentemente, barulho para as imagens de Nilo Para um só e com vontade, vocês tem que se decidir, certo? Para um só e com vontade é o KPV É o Nilo E aí? Barulho e mão para cima, quem gostou das imagens de KPV Pode baixar, pode baixar Barulho e mão para cima, quem gostou das imagens de Nilo Não tem que contar Oi? Você vai contar? Ae, mão para cima, mão esquerda, direita, prótese, eu cotoco para quem gostou das imagens de KPV, uma mão só, certo? Por três mãos, Nilo, 1x0, mas tudo o que vai Então levanta as mãos Ai, família, mantenha a mão levantada aí, certo? Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então quererem ser miser Addams, derramar ońsk, noite de ventre? S��ar Fé Spendalron Fé Spendal Aqui na zona leste já sou caba da peste Porque eu vim do nordeste pra ter certa com a peixeira Porque eu sou menina de um pijama listrado Então já sabe, eu sobrevivo na trincheira E você não percebe quando eu trago com tolerência Eu trago referência e mando com competência Trazendo até o rap que sempre é essência na moral E você não rima nem o essencial Eu rimo o essencial, é mais do que o necessário Porque eu não quero mostrar apenas papo de outeiro Sobre o pijama listrado, rimo e com entonação Mesmo fora do campo eu tenho concentração Por isso eu não quero mais voltar pra lá Não tem problema porque eu na guerra não quero habitar Meu parceiro, entende? Você sabe que é sagaz, só luta pela guerra Quem nunca conhece a paz? Quem nunca conhece a paz? A paz eu já conheço, por isso que a paz eu nunca desmereço A paz eu já vi com o MC fazendo parte Mas com certeza a guerra que virou minha arte Que ironia essa de guerra e paz? É um negócio que eu nem acho mais eficaz Sobre a guerra e paz, quero ser um cara fiel Porque eles traficam os fuzils que veio de Israel Veio de Israel E com certeza eu vi que você morre e agora já vai pro céu Porque eu vou te matar na pura adrenalina No freestyle eu sou terror Até pra Palestina Até pra Palestina Você nunca me abraça Essa porra é a batalha da leste A verdadeira faixa de graça Por isso que eu te mato Aqui no improvisado Você tomou na frente Que a giva é chumbo trocado É chumbo até trocado Mas você não intercala Porque você pediu troco E o troco vai ser em bala Aqui é a faixa de casa Porque eu sou competente Mas você nunca aqui vai ser mais um sobrevivente Mais um sobrevivente Por isso nessa sessão Com esse adversário Eu tô pronto pra sujar minha mão Menozinho Tu tá de brincadeira Essa altura do campeonato Você andando sem bandoleira Terceiro 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 Dá pra considerar? Dá pra considerar a produção? Terceiro round na casa Empresão para esse vídeo aí Aí vocês pediram terceiro round Eu ouvi falar no bagulho aí Que se não tiver vibe no terceiro round Vai embora hein Vai todo mundo embora Ei levanta a mão de gelada Não solta o beat não Você levanta a mão também Levanta a mão Que o alto que esse bicho é de bandido Invenuou Mata ele caralho O celeste caralho O celeste caralho O soube de crime negro não tenho pagado Eu e o restante dessa cultura Te marginalizando O que tu vê no jornal É o que eu vejo na janela Viu os irmão todo dormiram A eterna luz de vela Eu já vi também porque Não existe morte só aqui Porque eu já vi morte No lugar onde eu nasci Você vai ter que entender O que eu vou te matar Eu te mostro que o mundo é diferente Do nordeste pra cá Do nordeste pra cá Tu tá ligado no impente E você mesmo disse A ponte é muito grande Você tem que entender Suas dores não me abalam Porque quem sofreu com a morte Nunca vai pensar em causá-la Com certeza Mas eu te mato na batida Eu não tenho medo da morte Vivo como um suicida Mas você não vai entender Minha referência Porque quando tem rima Não demonstra coerência Eu mostro coerência Meus versos são todo coerce Como a balança Mal falha Desses versos Não tem peso Falou da coerência Falou sobrevivência Eu rimo tudo isso Prova da minha existência Com certeza É a prova da tua existência E quando eu chego na batalha Eu sou o que causa Tua inexistência Com certeza, mano Você entendeu algo alternativo Porque poeta Sempre foram mortos vivos Sempre foram mortos vivos Concordo até contigo Mas aqui na batalha Você foi inimigo Poeta é morto vivo Por isso verdadeiro Porque eu tô morto Quando eu rimo Eu sobrevivo Quando escrevo Com certeza Mas aqui é pra fazer freestyle Se você quer escrever Vai rimar em outro detalhe Você não entendeu Que isso é algo bem complexo Inimigo eu só encontro Quando enxergo O meu reflexo Quando enxergo É meu reflexo Aqui foi sem nexo Aqui na batida Você já ficou dislexo É por isso agora Eu vou desenvolvendo Então vai embora da leste E compete consigo mesmo Com certeza Porque eu faço rap E agora Você demonstrou fraqueza Pra te mostrar Que eu já vim pra destruir Eu compito comigo mesmo Porque tu não consegue competir Fechou Tomas e Tomas e Tomas Para esse terceiro round Vão na leste Vamos lá Aê família Por área de quem começou Muito barulho para quem gostou Das imas de KPV Muito barulho para quem gostou Das imas de Milão Vamos para a próxima fase Mas muito barulho para KPV Família Amém Amém Amém